E aí minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês me enviaram lá na caixinha de perguntas do Instagram Inclusive uma pergunta sobre buscar o tarot pra resolver ansiedade Fica aqui comigo que você vai entender, a gente vai conversar hoje aqui A gente tem vinheta? Eu ia falar roda a vinheta Então roda a vinheta, pode botar em preto e branco essa parte, sem problema Então vamos lá, respondendo uma pergunta aqui que me mandaram E eu selecionei algumas que eu acho que são assuntos, assim, diferentes Mas que podem ser dúvidas de outras pessoas aí E a primeira dúvida que me mandaram, que eu vou colocar aqui na tela É como posso distinguir uma crise de pânico pra uma crise de ansiedade? Eu respondi até lá no Instagram isso, inclusive se você ainda não me segue lá Fica aqui o convite, vou deixar aqui o link pra você me acompanhar E... bom, falando sobre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico, né? Ou uma crise de pânico Normalmente, uma crise de ansiedade, ela é aquele episódio que acontece Dentro de um contexto em que a gente percebe que a gente tá ansioso por algum motivo Então digamos que eu briguei com o meu namorado É... eu sou casada, né? Então digamos que você brigou com o seu namorado E aí teve uma crise, vocês brigaram e tal E aí você começou a ficar muito nervosa, muito ansiosa Com medo dele terminar com você O contexto explica você estar ansiosa E aí você começa a ter uma crise de ansiedade Ou seja, essa ansiedade foi levada a um pico E aí você começa, sei lá, ter taquicardia, falta de ar Você começa a se sentir náuseas, ficar tonta Enfim, tremer Então são vários sintomas fisiológicos que aparecem Quando essa ansiedade, ela vai pra um pico Agora, um ataque de pânico, o que a gente percebe? Eu gosto de usar a metáfora de um alarme de incêndio quebrado Então aqui no meu prédio às vezes acontece, né? Do nada, dispara o alarme de incêndio Fica todo mundo desesperado achando que tá pegando fogo Mas na verdade não tá, foi só um teste Ou então tava estragado Então um ataque de pânico é aquela coisa assim Aconteceu do nada Você não tava num contexto de ansiedade Você não tava numa situação estressante E do nada o seu corpo entende que tá tendo um incêndio Ou um perigo ali E ele começa a entrar em pânico E você começa a ter vários sintomas que são muito parecidos com a crise de ansiedade Também é um pico muito forte Mas sem contexto E quando acontece um pico sem contexto E aí se você começa a ficar com medo de ter novos ataques de pânico Você pode começar até a evitar alguns lugares E aí a gente vai pra um transtorno Que é o transtorno de pânico Enfim, falar um pouquinho Tô falando aqui bem rapidamente Porque não é a intenção aprofundar Mas só pra quem tinha dúvida Essa é basicamente a diferença Eu queria responder uma outra pergunta Que me mandaram aqui Sobre por que é tão difícil superar um término Um término de namoro Um término de casamento Seja qual for o término Normalmente quando existia o sentimento Quando você era vinculado àquela pessoa E quanto mais tempo você passou junto Normalmente mais difícil é você terminar E é difícil Porque primeiro de tudo Você estava acostumado com a presença daquela pessoa Você já tinha uma rotina que envolvia aquela pessoa E quando termina Existe algo que acontece Um pouco de uma ansiedade de separação Essa ansiedade de estar sem aquela pessoa De como vai ser a sua vida sem aquela pessoa E é normal que a gente sinta faltas Até mesmo quando a gente mesmo teve a iniciativa de terminar É natural que você fique Você sinta dificuldade Principalmente se não foi você que terminou E você ainda gosta daquela pessoa Você vai ter que ter um tempo Para conseguir superar Para conseguir aceitar Então o que não é normal É você ficar lutando contra aquilo Então não aceito que isso terminou Ficar ainda atrás da pessoa Ficar ainda seguindo ela Vendo tudo que ela posta E realmente ele meio que stalkeando a vida da pessoa Sem aceitar que houve o término E de fato buscar virar a página e seguir em frente Inclusive eu tenho episódio de podcast Só sobre isso Sobre términos Se você tiver interesse Eu vou deixar aqui também o link do meu podcast Lá no Spotify Que é o Psicologia na Prática Onde eu falo sobre vários assuntos E aí lá você pode encontrar um episódio só sobre isso Agora Me perguntaram aí uma pergunta um pouco mais pessoal Mas ainda assim profissional Perguntaram se eu ainda atendo na clínica E lá no meu Instagram Eu sempre estou explicando isso Porque vem muita gente Que vê os meus conteúdos Se identifica Gostaria da minha ajuda E eu nesse momento Não estou atendendo Até quando eu ainda estava A minha agenda Ela costuma ser bastante cheia E meus horários são limitados Porque eu faço várias outras coisas Além de atender Mas ano passado Eu tive um filho Tive meu bebê Vou botar uma fotinho dele Para vocês conhecerem Em fevereiro do ano passado De 2022 ele nasceu Vai completar um aninho agora nesse mês E meus últimos atendimentos Foram em janeiro Antes dele nascer Então eu preparei toda a minha carreira Para eu conseguir Parar de atender durante um tempo E poder curtir essa fase dele pequenininho Cuidar dele E também tocar os outros projetos Que hoje eu tenho uma empresa Eu faço várias outras coisas Que precisam de mim Então foi um alívio Assim quando Eu me vi nessa situação De poder parar de atender Durante um tempo Embora eu ame É algo que consome bastante E ali é o atendimento um a um Então é o meu tempo Realmente Que eu poderia estar focando em projetos Com alcance maior Então eu ainda não voltei a atender Pretendo voltar Mas ainda não tão cedo Até porque agora tem um outro projeto Bem grande começando Que eu posso fazer um outro vídeo falando Mas um spoiler Eu vou começar o mestrado Mês que vem Então outro momento Eu falo só sobre isso Se vocês quiserem Inclusive deixei nos comentários Se vocês tem interesse Que eu fale E antes de eu continuar aqui Respondendo Já vou parar Para te fazer o convite Se você ainda não é inscrita Nesse canal Se inscreve aí Ativa a notificação Para você receber Todos os meus conteúdos aqui Para um pouquinho Já deixa essa curtida também Isso é super importante para mim Mas enfim Voltando Eu não sei quando eu vou voltar a atender Vai demorar mais um pouquinho Mas o que eu faço hoje Para eu poder ajudar Essas pessoas Que me procuram por terapia Eu criei A minha clínica Eu fundei essa clínica no passado E hoje a gente tem uma equipe incrível A gente tem mais de 150 pessoas Sendo atendidas semanalmente São profissionais que eu confio E que trabalham na mesma linha que eu Então se você tiver interesse Se você precisa de ajuda Para encontrar um psicólogo Eu vou deixar o link da clínica Aqui na descrição Para você preencher o formulário E a gente entrar em contato com você Tá bom? Então essa foi a resposta De se eu ainda atendo Ou não Tá? Aproveitando e respondendo O outro Antes de eu ir para a questão do tarot Vou responder sobre Uma pergunta que fizeram assim Você considera a terapia Um privilégio De quem consegue pagar as sessões? Que dica você daria Para quem ainda não Para quem não consegue pagar O valor da minha clínica? É claro que conseguir pagar Pela terapia Seja qual for Quando ela é particular Sim, é um privilégio Nem todo mundo pode pagar Por esse serviço E uma alternativa Para quem não pode pagar Existe um atendimento psicológico No SUS Embora Mesmo sendo gratuito Não é tão acessível Para todas as pessoas Porque existe Uma escassez de profissionais De horários Então eu sei que não é tão fácil Assim você conseguir Ser atendido por lá Outra alternativa É você procurar profissionais Que façam um atendimento social Ou que cobrem um valor Dentro daquilo Que você consegue pagar Tem vários profissionais De vários preços diferenciados E tem muitos Que separam alguns horários Na sua agenda Para atender pessoas Que não podem pagar Pelo valor integral Você também pode procurar Na sua cidade Faculdade de psicologia Porque todas elas Tem uma clínica escola Ou a grande maioria Tem uma clínica escola Onde os próprios alunos No final da graduação Fazem seus estágios Atendendo gratuitamente A população Então eu já passei Por esse estágio E ajudei muitas pessoas Que não podiam pagar Pela terapia E sempre na minha prática Também tive ali Uma parcela de atendimentos Que cobrava Um valor bem mais acessível Então busque fazer isso Se ainda assim For difícil E se ainda assim Você não conseguir Existem conteúdos Na internet disponíveis Que podem te ajudar Existem grupos terapêuticos Você pode procurar Talvez algum outro recurso Que não a terapia individual Caso você não consiga De jeito nenhum Um atendimento individual Tá certo? Respondendo a pergunta É isso É um privilégio Sim Mas existem vários Tipos de profissionais Vários preços Procure aquilo Que dê certo Para a sua realidade Tá bom? Infelizmente é um problema Que a gente tem Nacionalmente Até globalmente De acesso A saúde mental Mas quanto mais A gente fala sobre isso Mais concentração A gente traz Mais também Tem sido feitas Investidas De até ONGs E outros serviços Para oferecer Um atendimento Para a população E aí eu vou entrar Na última pergunta Que foi mandada Nessa caixinha também Que eu achei super interessante Que é sobre Olha só Vou botar na tela Tá? Quando eu fico ansiosa Eu procuro respostas No tarot Como lidar com isso? Não acho saudável Mas alivia E aí eu queria Comentar um pouquinho Com vocês sobre isso Porque a nossa vida Gente Ela é cheia de Incertezas Cheia de situações Em que a gente Às vezes não vai saber Exatamente qual decisão Tomar Tem processos Que envolvem Espera Paciência Muitas vezes A gente se vê ali Num mesmo processo Na nossa vida Esperando por algo Que demora E a gente quer Respostas prontas A gente quer saber Exatamente o que a gente Deve fazer A gente quer saber Exatamente se aquela Pessoa é a pessoa certa Se a profissão É a profissão certa A gente Lida muito mal Com a incerteza Essa é a verdade E isso gera Muita ansiedade A gente tem Essa tendência Esse desejo De querer sentir Algum tipo de controle Diante da vida E quando a gente Não está se sentindo No controle Isso gera ansiedade E é aí que vem Essa tendência De buscar métodos Rápidos Pra lidar com essa ansiedade E pra lidar com essas dúvidas Então tem pessoas Que buscam Do tarot Então eu quero Que alguém Leia ali as cartas Pra mim Me diga exatamente O que fazer Me diga que momento Que eu estou vivendo Me traga Essa segurança Só que isso Acaba se tornando Um comportamento Muitas vezes Até vicioso Porque você busca Você tem um conforto Momentâneo Mas depois Você fica Tendo que voltar Pra aquele lugar Porque você não consegue Em você mesmo Ou abrir mão Do controle Aceitar que a vida É assim Que a gente não consegue Ter paciência Gerenciar a sua ansiedade Por você mesma Se você fica buscando Sempre externamente Esse tipo de controle Você não aprende A lidar com a ansiedade E você não Amadurece Então tem pessoas Que buscam no tarot Tem pessoas Que buscam na vidente Tem pessoas Que buscam no horóscopo Tem inclusive No meio cristão Eu sou cristã Mas tenho Críticas Obviamente Por exemplo A esse tipo De comportamento De buscar em profetas De buscar em pessoas Que se consideram profetas Que tem visões E tudo mais Então tem esse movimento Que eu já percebi De ficar buscando Essas pessoas Pra que elas Entreguem ali Uma palavra Pra que elas Digam o que fazer Pra que elas Confortem E isso Eu não tô falando Aqui contra a crença De ninguém Se você acredita Em qualquer uma Dessas coisas Que eu tô falando Não se sinta ofendido Até porque Eu também tenho Minhas crenças pessoais Mas a gente tem Que tomar cuidado Quando a nossa intenção É tentar estar No controle das coisas É lidar com essa ansiedade Dando um jeitinho Mais rápido Quando na verdade Eu preciso amadurecer Me entregar Para os processos da vida E buscar aprender A lidar com a minha ansiedade De uma forma Mais saudável E nisso A terapia Pode te ajudar muito Né Então Você não vai crescer E você não vai conseguir Amadurecer Dessa forma Buscando essas estratégias Você precisa aprender A lidar com as emoções Da vida Então Essa é a minha dica Como psicóloga Que você Não digo pra você Não fazer essas coisas Mas toma cuidado Com o motivo que te leva E se você fica voltando Recorrentemente Como ela falou aqui Eu não acho saudável Mas alivia Só que o alívio É momentâneo Porque logo em seguida Você tem outra situação Outra coisa E de repente Naquele tarô Você não teve todas as respostas Na verdade Abriu uma outra dúvida E aí você fica Com aquele comportamento Que não te ajuda Em nada E só te faz depender De outra pessoa Emocionalmente Isso não é saudável Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Respondi várias dúvidas Aqui Foram vários assuntos Se vocês querem Que eu aprofunde Em algum deles Me conta Aqui nos comentários Tá bom? Se gostaram Desse vídeo Lembra de deixar O seu joinha aí E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto